Ao lado da penteadeira o abajor clareia No quarto a sombra da cruel e triste solidão Lugar que já foi cenário de um grande amor Hoje é recanto de dor, resfus e uma paixão Agora o quarto é triste, a cama está vazia Cruéis lembranças aumentam o meu desespero Deito na cama chorando abraço o travesseiro Porque na sua fronha ainda resta o seu cheiro Quarto de doces momentos Calços juramentos Você aqui me fez Quarto de doces momentos Pela primeira vez Quarto de doces momentos Calços choramentos Calços choramentos Você aqui me fez Quarto de doces momentos Quarto de doces momentos Que tive o prazer Seu corpo conheceu Pela primeira vez Tchau Calços choramentos Pelaeven